Um policial militar reformado de 73 anos foi preso em flagrante com uma plantação de maconha no quintal de em casa na região do Barreiro, em Belou. Apesar da idade, do passado de policial, ele é apontado, é a polícia que está dizendo, como o violento chefe do tráfico de drogas. Teria, inclusive, conexões com traficantes bolivianos. Era no quintal de uma casa que a maconha era cultivada. As plantas de diferentes tamanhos estavam em vasos com terra e expostas à luz solar. No imóvel que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte, os policiais apreenderam 50 pés da droga. A apreensão é resultado de cerca de um ano de investigações do DENARC, o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. Da rua, os policiais conseguiram visualizar a plantação de maconha. Pelo tamanho dos pés, alguns ultrapassavam o muro. Então nós chegamos com muita cautela e entramos e vimos todo esse material. Todo esse material, todas essas plantas que vocês estão vendo aqui, estavam no fundo da casa. Duas pessoas foram presas em flagrante. A dona da casa, de 47 anos, e um idoso de 73 anos, que seria o chefe do tráfico de drogas na região. Segundo a polícia, o suspeito é um policial militar reformado, que já foi preso seis vezes por envolvimento na venda de entorpecentes. Ele é um ex-militar reformado. Ele é líder do tráfico na Vila Semig e fornece drogas para a região de Ribeirão das Neves e Sete Lagos. As investigações apontam que o senhor tem conexões com traficantes da Bolívia. E por que nós sabemos isso? Porque nós temos imagens dele conversando com traficantes conhecidos da Bolívia. Então, assim, além do tráfico local que ele faz, ele tem ramificações até mesmo internacionais. Segundo o delegado responsável pelas investigações, duas crianças, uma de seis anos e outra de um, estavam na casa quando a polícia chegou. Elas eram netas da senhora que foi presa. E segundo elas, no momento da apreensão, elas comunicaram aos investigadores que a vovó era responsável pela guarda e pelo cuidado das plantinhas. Os 50 pés de maconha foram levados para a sede do Nenarque, na capital. Também foram apreendidas seis barras e algumas buchas da mesma droga. No imóvel, os policiais ainda localizaram quatro armas de fogo, sendo três pistolas, uma 9mm, outra calibre .380 e mais uma de fabricação caseira. E um revólver calibre .38, além de munição, balanças e três toucas ninja. Uma das armas possuía queixa de furto. Apesar da idade avançada, a polícia suspeita que o idoso planejava ataques contra rivais. O que chama atenção é o poder bélico da associação. Eles usariam esse material que vocês estão vendo, essas armas, para tomada de territórios na região do Morro das Pedras. Os suspeitos devem responder por três crimes. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo.